E aí eu tenho várias fofocas pra contar pra vocês nesse vídeo, né? Primeiro que a Truss, há um tempinho atrás, lançou a linha completa do uso obrigatório, um dos produtos mais copiados aí pelas marcas. E a outra fofoca é que pasmem o Boticário comprar a Truss. Então vem comigo, porque esse vídeo, a resenha tá babado. Roda a vinheta. Porque as noites com vocês são boas, enchendo a cara e falando dos babados da Truss. Então já deixa o like, que é vídeo babadeiro no canal. Muitos babados pra trazer pra vocês, né? Muita coisa que aconteceu nos últimos tempos com a Truss. Então hoje eu trago resenha pra vocês da linha completinha, recém-lançamento da marca Uso Obrigatório. Que veio aí pra completar aquele produto famosíssimo, né? Que tem controvérsia, tem gente que ama, tem gente que odeia. Então vem nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ama o uso obrigatório da Truss e é o produto da sua vida, deixa aqui embaixo nos comentários. Agora se você odeia, deixa aqui embaixo nos comentários também, Carol. Não aguenta o cheiro do pinho sol. Deixa aqui embaixo nos comentários. Tudo você vai deixar aqui embaixo nos comentários. Então se você tá chegando por aqui hoje, ainda não me conhece. Meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética. Tô na internet desde 2010, resenhando vários produtos babadeiros. E aqui no YouTube com foco exclusivo em produtos capilares. Rola também as fofocas aí no meio dos vídeos, não é mesmo? Que a gente tem que comentar. Então eu espero que você goste desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal pra gente chegar no nosso 1 milhão, que tá quase ali, tá na esquina. Comente, compartilhe, porque toda vez que você interage aqui no canal YouTube, entende que você ama de paixão o meu conteúdo e te entrega notificação assim que tiver lançamento por aqui. Então o uso obrigatório da Truss tem resenha antiga aqui no canal, tem resenha mais nova também, com a versão do uso obrigatório Plus. E quando o uso obrigatório Plus chegou, foi lançado shampoo, condicionador e máscara de tratamento. E aí eu pensei, poxa vida, por que que eles não lançaram o uso obrigatório tradicional? E aí também tava logo ali na esquina, né, estava chegando. E aí eu comprei pra resenhar e passou por alguns testes e hoje eu trago aqui a resenha no canal pra vocês. Então eu comprei shampoo, condicionador e máscara de tratamento. Eu paguei R$330 nesses três itens no Mercado Livre. Mas no próprio site da Truss, você compra os três itens por R$333 que tá na promoção, pelo menos na data de hoje. No lançamento tinham alguns kits que vinham também o spray do uso obrigatório. Pra quem não conhece, a Truss é uma marca brasileira e um dos produtos mais famosos da marca é o uso obrigatório. Que é um produto que pode ser utilizado como tratamento profundo, reconstrutor instantâneo para todos os tipos de cabelo e específico. Cabelos danificados por química, por descoloração, por progressiva, por ENE, por morena iluminada ou também cabelos que utilizam muitas fontes de calor. Enfim, cabelos danificados no geral. E também pode ser utilizado como protetor térmico. Então é um produto polêmico, já ouvi algumas histórias bem escabrosas que eu acho bem difícil, gente. Ah, porque a prima da vizinha da minha concunhada utilizou o uso obrigatório e quebrou o cabelo dela todo. Olha, ele é um reconstrutor, ele é um produto pra fortalecer os fios. A gente tem que analisar se o cabelo da pessoa já não estava num processo de quebra, como um corte químico, que aí não adianta, né? Não adianta usar joico, não adianta utilizar sem sais, porque aí o cabelo realmente tá bem danificado. É o produto que você vai utilizar, o cabelo vai quebrar do mesmo jeito. Então, ele é um produto aí que divide as opiniões por conta do cheiro. Eu, particularmente, não curto muito essa fragrância dele de pinho sol, mas acho que os benefícios acabam se sobressaindo aí, né? A fragrância, a gente meio que esquece. E aí, a marca veio agora, agora não, né? Que eu comprei mais ou menos em agosto, final de agosto. Trouxe shampoo, condicionador e máscara de tratamento, que tem uma proposta também de ser reconstrutora, reduzir danos dos cabelos que passaram por agressões químicas e também por agressões de fontes de calor. E ele fala aqui que ele tem o Color Fixate, tecnologia para fixação da cor, proteínas, óleos para promover um resultado de salão. Inclusive, a Truss, eu quero saber o que vai acontecer agora, né? Porque a Truss sempre foi uma marca muito voltada para profissionais. Inclusive, quando a gente fazia resenha aqui no canal, antigamente, hoje não tanto, mas vinha um monte de profissionais. Você tá usando errado? Você tá enganando o povo? Que esse produto não pode ser usado pro consumidor final e tal? E de uns tempos pra cá, a gente tem achado Truss cada vez mais nas perfumarias, óbvio que não é aquele valor muito acessível, né? É um preço que o produto é bem caro, mas é um produto que tem uma tecnologia bem interessante. E aí, as últimas sofocas dos últimos dias, que o grupo Boticário comprou a Truss. Já sendo brasileira, agora ela faz parte do grupo Boticário. Creio eu, no meu coração, que os produtos não vão ser mudados, né? Creio eu que a Truss, ela veio para agregar o grupo Boticário. Assim como já fazem parte do grupo Boticário, né? Para quem não sabe, Eudora, Beleza na Web, Vult também é do grupo Boticário, a quem diz Berenice. Então, assim, Boticário tá comprando mundo. Se Boticário quiser me comprar, eu estou aqui, Boticário. Venha! Vamos falar dessa linha, da proposta. Aqui no site, ela fala que ela chegou para complementar o seu ritual de beleza, junto com o queridinho uso obrigatório. Inclusive, eu falo que ele é um dos produtos mais copiados pelas marcas. Toda marca tem um finalizador, um uso extraordinário, uso espetaculoso, não sei o quê. Toda marca tem um produto que pode ser utilizado com máscara de tratamento finalizador, né? A Truss teve uma sacada, assim, genial, de um produto aí que funciona muito bem. E ele fala que possui alta concentração de ativos que auxiliam na reposição lipídica. Então, a gente tem os olhos que devolvem os lipídios para o cabelo, então, o aspecto de um cabelo muito mais brilhoso, lubrificado, uma fibra sedosa. Força aos fios de selamento de cutículas e é indicado para cabelos que passaram por danos de agressões químicas ou agressões também por fontes de calor. E aí, eles têm vários ativos, né? Recolor Fixate, uma tecnologia inovadora de alto desempenho, com polímeros que criam uma película em volta do fio, diminui a perda da coloração. Tem o Ilip Butter também, que é uma manteiga derivada de um fruto exótico originário das Ilhas do Pacífico, rico em ácidos graxos. Tem o óleo de jojoba, lubrificação, reposição de lipídios também, gorduras, melhora a textura do cabelo, nano repair, micropartículas, reconstrutoras que ajudam a fortalecer os fios, soft touch, proteínas veganas, quantenol, que é a hidratação e mais um complexo vegetal. Olha só que interessante esse complexo, que atua no combate à caspa, à oleosidade e à descamação do couro cabeludo. Ou seja, ela é uma linha completa desde o shampoo. Atendendo aí a pedidos, eu vou responder a primeira dúvida de vocês. Carol, a linha tem o cheiro do uso obrigatório? Vou falar pra vocês que... Mais ou menos. Como assim, mais ou menos. O shampoo, sim, ele tem um pouco o cheiro do uso obrigatório, esse cheiro meio de pinho sol, mas a máscara não, gente. A máscara, ela tem um cheiro mais frutado. E eu gostei do cheiro dessa máscara. Inclusive, a textura dela é uma textura muito legal. Lembra uma outra máscara de tratamento que eu gosto bastante, né? Começando com o shampoo. Ele é um shampoo que contém o sulfato forte, mas ainda assim, eu acho um shampoo que faz uma limpeza boa. Ele não chega a ressecar o meu cabelo. O que é importante também, gente, a gente falar aqui, comentar com vocês internamente aqui no canal, porque shampoo hidratante, o que ele faz? Ele vai limpar a sujeira e ele vai subengordurar os fios, né? Ele vai depositar ativos ali. Então, você tem aquele efeito de hidratação. Mas, a longo prazo, você tem um acúmulo de resíduos ali, esse acúmulo da hidratação, que acaba não deixando os outros ativos, ou uma tecnologia muito boa penetrar no seu cabelo. Então, de vez em quando, né, gente, e dependendo do tipo de cabelo, porque eu lavo, toda vez que eu vou lavar meu cabelo, eu uso primeiramente um shampoo detox, né? Então, é bom você fazer uma limpeza mais profunda. Então, quando a gente fala, né, um shampoo que limpa bem e a galera tem medo, aí eu não vou usar porque vai ressecar meu cabelo. Não! Pode utilizar tranquilamente, até porque todos os outros produtos vão devolver essa hidratação, essa reposição lipídica, proteínas pro cabelo, tá, gente? Então, assim, o cabelo precisa ser limpo, tá? O couro cabeludo, inclusive, precisa ser muito bem limpo. Quanto mais limpo, melhor. Se você for conversar com qualquer dermatologista, qualquer tricologista, eles vão falar assim, limpe o couro cabeludo. Lavar diariamente, ok, tá tudo certo. Não vai estragar seu cabelo. Pode limpar, porque o couro cabeludo é uma extensão da pele. Então, você não passa sabonete todo dia na sua pele? Couro cabeludo também, né? Se você deixar ter muito acúmulo ali de sujeira, de oleosidade, de resíduos, daqui a pouco o cabelo vai começar a cair, né? Vai ficar fraco ali desde a raiz. Então, precisa ser limpo, tá? Ele é um shampoo que não chegou a ressecar o meu cabelo, mas ele faz uma limpeza boa, tá? Ele é um shampoo transparente. Em toda a sua fórmula, a gente encontra também todos os ativos que ajudam a dar ali aquela equilibrada. Mas isso vai depender de cada cabelo. Tem cabelos que vão sentir uma hidratação já no shampoo e tem cabelos que vão sentir ali realmente uma limpeza boa. Meu cabelo, sim, eu senti essa limpeza boa, mas não senti esse ressecamento, tá bom, gente? E olha que meu cabelo é oleoso, tá? Então, talvez um cabelo mais ressecado vai sentir um pouco mais. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês, né? E alguns profissionais vão me matar, porque eu vou dar essa dica aqui. Essa máscara, gente, a textura dela não favorece muito a aplicação quando você tá com o cabelo, assim, úmido e tirou o excesso de água com a toalha. O ideal é você aplicar diretamente no chuveiro ou no lavatório com o seu profissional. Ela me lembra a textura da Kerastase Terapiste, mas é só a textura mesmo, tá? A fórmula é bem diferente. Na hora que você aplica no cabelo, quando você enluva, é diferente. Sequei meu cabelo um pouco com a toalha, retirei toda essa umidade ali pro cabelo não ficar encharcado e apliquei e tive bastante dificuldade, tá, gente? Ela não é uma máscara que ela traz esse desmaiamento, né? Esse enluvamento, assim. Ela é uma máscara que traz bastante reconstrução. Então, o ideal é que você esteja com o cabelo ali um pouco mais molhado. Isso vai facilitar essa aplicação. No lavatório, com certeza, o profissional vai saber trabalhar melhor com ela. A gente tá em casa, a gente fica com um pouco de dificuldade. Então, é melhor enluvar diretamente no chuveiro. Ah, mas no chuveiro ela vai perder a potência dela. Não, meu amor. O produto é potente, com certeza. Ele foi testado pra ser utilizado no chuveiro também e quando se tira o excesso de água, tá? Mas eu tô dando essa dica pessoal pra vocês, tá, gente? Se você achar que dá pra enluvar ali com o cabelo um pouco menos encharcado, digamos assim, de água, tá tudo bem. Dá pra você fazer. E aí, deixa o tempo de pausa de 5 minutos. É uma fórmula bem grandinha. A gente encontra todos esses ativos que eu disse pra vocês. Encontramos o silicone também, que vai promover a emoliência. Mas, por ela, contei várias proteínas, como arginina, glicina, proteínas hidrolisadas da soja, proteína hidrolisada do trigo, prolina, serina, e mais outros ativos também de nutrição, eu sinto bastante reconstrução quando eu aplico nos fios. E aí, eu não senti, assim, gente, nenhuma emoliência, tá? Eu senti tratamento mesmo. Então, às vezes, quando a gente fala isso, a galera já, né, detona. Aí, é uma bosta o produto. Nossa, é péssimo. Eu odiei. Eu achei um tratamento muito bom, principalmente pra cabelos extremamente danificados. Eu acho que a Truss, ela vem com esse pensamento, assim, de que muitas máscaras, às vezes, não desmaiam muito o cabelo, mas elas promovem aquele tratamento power. Como a gente tá acostumada a testar várias marcas, eu, principalmente, aqui no canal, a maioria não dispensa ali o condicionador, né, porque elas já são bem condicionantes. E as máscaras da Truss, elas não me trazem muito esse condicionamento. E não que isso seja uma coisa péssima. É uma característica da marca mesmo. Depois, não é obrigatório utilizar o condicionador, mas eu gostei que eu comprei o condicionador porque me promovesse emoliência, né, e um tratamento a mais. Visto que a fórmula dele tem também os mesmos ativos e o mesmo nível de reparação da máscara de tratamento. Inclusive, ele tem um nivelzinho aqui que fala de proteínas e lipídios. Inclusive, aqui atrás, nesse gráfico, ele indica que é mais nutritiva do que reconstrutora. E aí, deixei um tempinho de pausa, de dois minutinhos e enxágua. Aí, sim, eu sinto emoliência, né, mas sinto um cabelo bem encorpado. E o uso obrigatório spray, cara? Onde ele entra nisso? Onde que ele entra nessa etapa? Você pode utilizar shampoo, uso obrigatório e condicionador depois, ou você pode utilizar do jeito que eu fiz. Shampoo, máscara de tratamento, condicionador e o uso obrigatório como finalizador. Fiquei com medo de pesar um pouco o cabelo? Fiquei. E aí, o que aconteceu? Apliquei o uso obrigatório com o meu cabelo já secando. Ficou uma textura bem interessante, assim, de um cabelo encorpado, de um tratamento de salão. Mas pra secar foi uma dificuldade. E aí, no primeiro dia, o cabelo tava bem grosso. Não tava com brilho, ficou com aspecto oleoso, ficou feio, não consegui fazer chapinha direito, porque às vezes, quando o cabelo fica muito pesado, eu não consigo fazer chapinha direito. Quase já fiz o vídeo reprovando o produto aqui no canal. Mas eu me recordei que o uso obrigatório da Truss e outros produtos da Truss que eu já resenhei, deram o mesmo resultado. Então, às vezes, no primeiro dia, o cabelo ficou horroroso. E nos day afters, parece que esse tratamento vai sendo suavizado. E aí, você consegue um resultado muito bonito. Inclusive, aquela NETTRAN... NETMASK? NETTRAN da MASSK? Inclusive, a NETMASK me dá um tratamento desse. No primeiro dia, o cabelo ficou horrível, ficou opaco, fica feio. No segundo dia, parece, nossa, que você fez um outro tratamento. O cabelo fica um lustre, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu esperei aí o prazo. Dois dias, o cabelo começou a ficar muito sedoso. E aí, estamos aqui, né? No segundo day after, no terceiro dia. E quanto mais day afters passam, mais o cabelo vai ficando sedoso, brilhoso. Agora, ele já tá com um resultado, assim, mais desmaiado. A fragrância dos produtos, ela não fixou muito no meu cabelo. Fixou, assim, bem suave. Sinto mais a fragrância, né? De pinho só, né? Como a gente fala. Porque eu utilizei ele como finalizador, mas se eu não tivesse utilizado ele como finalizador, creio que a fragrância da linha teria fixado. Que é uma coisa que eu acho meio frutada, assim. Me lembra uma fruta, tipo, não é melão, mas no fundo tem uma coisa, assim, mais melão mesmo. Fico feliz que não tenha colocado cheiro no condicionador e na máscara de tratamento. E tá aqui o resultado. Produtos da Truss, eles trazem um tratamento bem, assim, profissional pro cabelo. É um resultado muito bonito, desde a raiz às pontas. Gostei do tratamento do shampoo, que limpou bem. Tratou o couro cabeludo. O meu, vocês sabem que é oleoso, frita coxinha, né? Inclusive, vou fazer um vídeo aqui de dicas pra vocês, como se eu nunca tivesse feito, né? Eu faço vídeo, galera, não assiste, vem reclamar comigo. Que testreza! Mas eu vou fazer um específico, falando de algumas opções para couro cabeludo oleoso, né? Então, eu gostei bastante. Selou demais as cutículas. Agora, o legal dessa linha é que se tivesse um óleo finalizador, aí seria demais, né? Então, eu vou dar aqui essa dica, né? Não é uma dica, né? Eu vou pedir, encaracidamente, pra Truss Boticário trazer um óleo dessa linha, que eu acho que ia ficar realmente muito completo. Mas, olha, gente, que tratamento, né? É uma textura aveludada, é um cabelo muito mais forte, eu sinto encorpamento, né? Parece que eu tô com o dobro de fios e as pontas ficam muito encorpadas, né? Então, uso obrigatório da Truss, com certeza, tá aprovada a linha toda. Se você adquirir, gente, use pouco, tá? Eu percebo que, às vezes, eu vou com muita sede ao bote, literalmente, uso muita máscara de tratamento e é uma máscara bem potente. Então, não precisa aplicar muito produto. Pra quem é adepto da técnica No Low Pool, o uso obrigatório, ele é liberado o Low Pool, a máscara de tratamento liberada o Low Pool e o condicionador também liberado o Low Pool. O shampoo não é liberado o Low Pool, contém sulfato forte em sua fórmula, mas, ainda assim, eu achei um shampoo muito bom. Pra quem quiser comprar um produto, dois produtos, três produtos, eu indicaria comprar o shampoo, a máscara de tratamento, ou o shampoo e o condicionador. Não é obrigatório, nesse caso, utilizar um atrás do outro, mas é interessante também você ter alguma coisa pra condicionar caso a máscara de tratamento te traga esse resultado muito potente. Então, assim, gente, eu curti, indicaria aí pras minhas amigas que tem mechas, tem cabelo descolorido, tem cabelo afinado, tem cabelo danificado, que realmente é um tratamento bem potente. Agora, segura, gente. Utilizou? Segura. Pode ser que no primeiro dia você não goste, no segundo dia, mais ou menos. Terceiro, quarto dia, você vai ver que o cabelo tá com um tratamento maravilhoso. Quer dizer, você usa num dia, não deu certo, não gostei, já tá com outro produto, tira e já joga fora, já descarta o uso obrigatório, meu Deus, vou dar pra alguém que não prestou. Calma. Os produtos upshows, eles precisam de alguns dias pra revelar o resultado, tá? Inclusive, eu não falo isso somente nesse vídeo, mas já falei em outros vídeos também quando resenhei a marca. Então, é isso, gente. Tá super aprovado, eu gostei. O cabelo tá muito bonito, tá muito sedoso, tanto a parte virgem quanto a parte da franja, né, e a parte das pontas que é descolorida. Eu tô gostei, gente, gostei muito, eu achei que o resultado foi compatível com o que a marca já me oferece e que eu já elogiei aqui no canal. Então, vamos aguardar as próximas cenas aí do Boticário, o que será que o Boticário vai trazer de lançamento aí junto com a Truss. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o likeão da brilhosidade. Se você amou essa fofoca que eu trouxe aqui pra vocês, não esqueça também de comentar. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!